E aí galera de outubro, beleza? Meu nome é Guilherme e hoje eu vou estar gravando uma videoaula explicando sobre os laços de reflexões no Python. Primeiramente eu vou falar sobre a estrutura Y. Tá, vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem melhor. Vou declarar uma variável X e vou atribuir o valor de LZ. Agora vou chamar a função Y. E vou dizer, enquanto o nosso X for menor que 100, é pra ele, pra aparecer uma mensagem na tela. O valor de X. Agora eu vou implementar uma unidade a X. Então, X mais ou igual a 1. O que quer dizer que eu vou implementar uma unidade a X. Beleza. Agora vamos executar para vocês mesmo. Ele foi implementando uma unidade a X até o X que desfazia a condição. Ser maior que 100. Aí ele executou 100 vezes. E ele só tem isso porque a gente implementou uma unidade. Por exemplo, se eu tirar essa unidade a X, olha o que aconteceu. Ele vai ficar muito infinito. Porque o X sempre vai ser menor que 100 e nunca vai satisfazer a condição. E aí ele vai ficar executando, executando, executando. E... Ele vai ficar em 100, ele vai ficar em 100, ele vai ficar em 100 também. Agora, quando eu implemento a unidade a X, aí todo mundo. E aí vocês virem... ... com muita unidade. Ele vai exercitar a ser 99, viver 99, que é 100. E... Ele vai satisfazer a condição e ele vai parar. E aí também temos a inscrição for. Vou dar um exemplo aqui. For. Eu vou dar um exemplo aqui. E aí eu vou dar um um. 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 Instrução gancho. Vou trocar uma... Para... Uma lista com... 40. 40. 40. Ele vai ficar 40 vezes. Ele vai exercitar até... Ao contrário do... Y. Que se você dá o valor para a X. E... Coloca enquanto a X for menor que o tal número. Continua exercitando. Assim, ó. Aqui se dá o valor. Exato. Até onde ele tem que ir. Até onde ele tem que sair. Se você tem. Através do aqui. 4. 40. marcou. 4. Eram. 7. 11. 2. 10. 7. 12. 11. 2. Traz. 11. Espero que vocês gostem, dê like, favoritos, inscrevam no canal para avisar. E o pessoal da família dos gás é que o telefone já tem um problema e eu tenho que comprar um novo. Mas por enquanto é isso. Valeu pessoal. Falou galera. Até mais. Tchau.